Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais barato. Maltinha, 40 player piques, ok? Estamos aí live há 2 horas e 45 com quase 300 pessoas. Estou aqui com o Tiagão e vamos fazer uma batalha live agora, ok? 40 euros para o vencedor, 20 cada um. Ele abre uma pique, eu abro outra. Uma pique, uma pique, uma pique, uma pique. Vai ser agora, daqui a 3 minutinhos, por isso vem para cá, Diogo Esteves 91 na Twitch, estamos junto e... Eu vou ganhar! Seguinte, eu vou abrir uma, ele abre outra. São 40 no total. Por isso, se for o mesmo overall, não há ponto para ninguém. Se for um overall maior, ganha a pessoa que tirar o maior overall. Carta da Proma vale 3 pontos, ok? A carta da Proma vale 3 pontos. Se eu sacar um 92 e sacares um 90 da Proma, ganhas na mesma, que é Proma. É especial, ok? Vamos lá, vamos começar a batalha. Eu vou abrir as cerimónias e vamos lá. Primeira pique. Valeu 20 euros, 83. Ok. Vamos! Ok, ok. É um ponto, é um ponto, é um ponto. Um ponto para o Tiago. Está a valer 20 euros, ok? 20 euros para o vencedor, ok? Bora, segunda. 88 novas. Vai ser difícil bater. Vai ser difícil bater. É verdade. 1 a 1. 1 a 1 no Maracanã. 1 a 1. 1 a 1. Bora, bora. Ok, 82 é difícil. Vai ser difícil segurar esta. Ui, Ronaldo! Vamos, papi! Quando o gajo bate forte, não tem como pegar. E já está lá. Está lá. Lá, 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 lá. Eu já sei que é dois. Não, não. Dois, três e três. O Cris é quanto? Era 10 pontos. Não, não, não. Dois, um para o Tiago. Dois, um para o Tiago. Ista cara, o Cris isto era 10 pontos. Dois, um para o Tiago. Dois, um para o Tiago. Bora. Para mim agora. Receba-se! Dois, 83, ok. Bora lá. Dois, 83. Ai, três, um para o Tiago. Vou ter que sacar uma promo. Vou ter que sacar uma promo. Vou ter que sacar uma promo. Ai, mano, ai, eu vou me lixar, mano. Fã... Ai, ganhei, ganhei. Vamos, vamos. 3, 2, 3, 2. Qual é a probabilidade? 3, 2, 3, 2. A regra é clara. É 81 mais. Vieram 3, 81. Se tivesse um 80 no meio, eu ainda estava do teu lado. Agora assim, não. Bora. 3, 2. Ai, abenho. 2, 83 outra vez, meu. Vai lá, 3, 81. Vá, nunca pedi nada. Ok, já ganhou. Ok, 4, 2, 4, 2, 4, 2. 4, 2. Vem shifter, vem shifter. Olha, 86 e 84. Vamos, 86 e 84. Vamos aí. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Tô no cheirinho, tô no cheirinho. É, realmente. 84, tripie, 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 84. 4, 3, 2. E tu não querias esta regra, né? 7, 3. Foda-se. 2, 83 e 84. 7, 3, né? 84, 2, 83. 8, 3, mano. Ai, mano. Que tareia, mano. Calma, isso não acabou. Calma. Que legal. 84 e 81. 8, 3, né? Ok. 8, 4. Não, calma. Ainda faltam, malta. 8, 4. 8, 4. Nunca devida, nunca devida. Ok, 84 e 2, 81. Ok, ganhaste, 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 ganhaste. Sim, sim. Um desempate. Hã? Um desempate. Eu tinha 84 e 2, 81. Tens 84 e 83. Ah, ok, ok. Obrigado, é justo. 9, 4. Foda-se, o que é isto? Malta, olha aqui. Roubo, meu. Olha o Messi, toma. Oh, mano, na última, bro. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. 10-4, 10-4. Está ganho. Oh, mano, eu não saco nada, meu. Concho do Verde Tonga, não. Olha aí, mais um, Marris, toma. A minha última era quanto? O que foi? A minha última era quanto? É nulo, é nulo, é nulo. Não, quanto é que era a minha? Quanto é que, qual é que foi a minha? Foi derreia e tinha mais quem? Eu tinha derreia e quanto? É a minha, não é? No desempate. Oh, Duarte, não é nada dele, pá. Zapata, eu tinha Zapata 83, já. Ok, então está 10-5, 10-5, 10-5. Está 10-4. 10-4 estava... 10-5, 10-5, bora. Próxima. Foda-se, 2-83. 10-3, bora. É chique, é chique. Se quatro a mim, chegava para ganhar. À margem, à margem. 2-83, vamos, vamos. É meu, é meu, é meu. 10-6. Ainda dá, ainda dá, ainda dá, ainda dá. Oh, mano, esta é tão mal, mano. 3-81 para ti agora. É tão importante. Oh, mano, ganhaste. 1-5, 1-6, né? 1-6, 1-6, 1-6. Ai, é bem, preciso mesmo de sacar uma promo urgente, meu. Oh, mano, outra vez. Tipo, 1-83, 2-81, mano. E aí, ah. 2-6, 2-6. Calma, preciso mesmo de uma promo urgente, meu. Ok, pronto. Mas isto é só um ponto, meu. 1-88. 1-88. Passa igual? Ah, não sei mais lá. Há quanto? 12-7. Ahn... Não, 12-6. Calma. Eu já estava com 10-6. Agora 12-6. Por isso é 12-7. 12-7. 12-7. 12-7. As pessoas foram de 10. 12-7, 12-7, 12-7. 86, bora, e 2-83. Vamos? Vamos! É o comeback! Não dá. Quantas? Não dá? Faltam duas. Tem dois pontos. Eu tenho que sacar uma promo. Isso é uma promo. Tenho que sacar uma promo, meu. Opa, o que é isto, meu? Opa, para caralho. Ah, ganho. Foda-se, meu. É só mandar as premas, meu. Tens o meu número. Já não dá. É matematicamente impossível. Nunca, nunca, nunca. Se bando! Ganhei! O que é isso? Não, fui ao cabri. Fui ao cabri. Fui ao cabri. Fui ao cabri. Era a dela ainda, meu. Fogo, a sério. Ai, que tereia. Duas cartas da promo. Foda-se. Mano, ai meu Deus. Deus, a sério, eu vou dizer isto é, 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 é ridículo. Não tem. TR7, Muquiel e Spinazola. Fogo. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Este gajo está com um pisse. Por que não me apareces no MBW? Não tem Tiago Araújo. É só isso. Ah, ok. Aqui, isso aí, após, já entendi. Não? Yeah, yeah. Por que é que eu estou isento? Estás caixa? Por que é que aqui dizia isento? Em 20 paus. Altinha. Mostra aí para a cama. Está aqui. Espera aí, não está aí o meu número para não. Foda-se, estás maluco ou o quê? Estás maluco ou o quê? Foda-se. Não sabia que isto estava. Não, não. Por isso é que eu não mostrei a transferir para ti. Não, mas tu imagina. Mas olha, se eu levar a expose no meu, dou a expose no teu também. Mas é que pensei que me estava a só dizer o que esteve. Deveria, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Não, mas tem que dizer que o número é que é, não é? Tchau.